O clássico já começou nos bastidores aí, o Atlético querendo aprontar as dele, como sempre, quer dividir torcida, quer 50% de renda, agora eles querem 50% de renda, me ajuda, né? Aí depois, chega na segunda fase, bota a gente pra jogar no cachotinho do outro, quer dar só 10% de ingresso. É, o Cruzeiro tem que parar com isso, cara, tem que parar com essa história de cair nessas ondas aí, de federação pressionando, de imprensa pressionando, de atleta pressionando, querendo dividir renda. Acabar com essa conversa aí, fião, é o que as condições que eles oferecem pra gente todo ano são as condições que o Cruzeiro tem que oferecer, ponto final. E clássico se vence dentro das quatro linhas. Então, eu espero que o Cruzeiro passe por cima do Atlético, né? O time deles se reforçou, tá um pouquinho, tá menos pior do que do ano passado, mas nosso time é muito mais forte, nós temos um treinador muito melhor, nós temos uma sequência de trabalho, nós somos time campeão, somos bicampeões da Copa do Brasil. Então, assim, estamos jogando em casa, com a força da nossa torcida, né? Como diz o seu alvo, tem nada que tem que ter torcida dividida, não. Tem que ser, sabe? 90% nós, 10% eles, e isso aí, se reclamar, não vai nem 10%. Que também não faz barulho, né? Pode pôr 50% lá que não adianta nada pra eles. Então, assim, espero que passe por cima mesmo, tem que jogar melhor, tem que vencer, entendeu? Porque a gente tem toda a condição de sair vitorioso desse jogo aí, sabe? Não me compara com nossos times, não. Como eu disse, nosso time é bicampeão da Copa do Brasil, o time deles, nem o cheirinho tá ficando. E a minha expectativa pro Clássico é muito boa, cara. Falando sobre a estreia do Cruzeiro, o placar em si, uma vitória fora de casa, num campeonato mineiro, né, típico futebol raiz, já é muito bom, mas eu achei que o Cruzeiro se portou muito bem em campo, um time muito consciente do que deve ser feito, das limitações físicas, você vê que nós temos dois laterais muito ofensivos, que a gente consegue contar nos dedos. Quantas vezes eles passaram a linha do meio campo, sobrou muito espaço pros atacantes marcarem, muito fôlego pra não ter que correr atrás de lateral. Então, a minha expectativa pro Clássico é, sim, de mais uma vitória. Não acho que vai ser uma vitória fácil, Clássico é Clássico, mas espero aí uns 2x0 em cima do Atlético. E o mais importante, né, a defesa não ser vazada. Porque todo mundo sabe, o time do Mano Menezes, o ponto ali, G, o ponto mais forte do time é a defesa. Então, quanto melhor tivermos na defesa, mais chance de ganharmos, de títulos, teremos. Aqui no Guerreiro dos Gramados, é de torcedor para torcedor. Toda segunda-feira, 19 horas, ao vivo, com a apresentação de João Henrique Castro, eu na direção e na produção, com comentários de toda a nossa equipe, e sempre um convidado especial. Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias, tudo aqui, segunda-feira, 19 horas, ao vivo, no Guerreiros em Debate.